As ambulâncias foram entregues aos representantes de 12 municípios do estado, entre eles Santo Antônio do Descoberto, onde a Maria trabalha como coordenadora do SAMU. Ela já esperava pelo veículo que irá atender principalmente os acidentes de trânsito, que são muitos na região. A chegada dessa viatura nova, ela vai nos proporcionar mais rendimento nos atendimentos, porque com o passar do tempo, a viatura antiga teve um desgaste natural pelos atendimentos e essa nova agora vai suprir bastante a nossa necessidade com relação até a estar mais rápida a esses atendimentos, mas sendo nova. A entrega dos veículos foi na Universidade Federal de Goiás e feita pelo secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, Adriano Massuda. O evento também contou com as presenças dos secretários estadual e municipal e outras autoridades. A ideia é que as unidades de resgate permitam o atendimento em menor tempo e auxiliem regiões vizinhas. A gente costuma também dar apoio às viaturas do DF, ali no... nós estamos em Torno Sul, né? E também aos municípios que são... faz parte do SAMU em Torno Sul ali conosco.